Ai mamãe, eu tô gripado, tô gripado, eu tô gripado. Bom dia, gente! Tudo bem? Eu coloquei as suculentas aqui na janela, ó, pra tomar um arzinho. Na verdade, eu tô aqui no quarto. Eu tô aqui no quarto, olha, já tô dando uma adiantada aqui, porque tava precisando. E aí hoje foi dia de molhar, então eu molhei e deixei elas aqui, porque o sol tava aqui, ó. Agora que o sol foi pra ali, não chegou na sala ainda. Então, elas estavam aqui tomando um solzinho, olha como elas tão lindas. O cacto, eu preciso tirar desse vasinho preto e colocar ali no vasinho maior, ó. Mas tão muito lindas. Tô apaixonada por suculenta agora, gente. Aqui no quarto eu já comecei a arrumação, eu já tirei pó de tudo, tá tudo aqui pra cima. Já aspirei o chão, só falta passar pano. Aqui também, ó, já tirei tudo, já tá limpinho, falta só limpar o chão. Olha o espelho onde é que tá. Olha o espelho onde é que tá. Eu vou trocar essa cortina aqui, ó. Eu vou colocar a cortina que tava lá na sala, eu vou colocar ela aqui no quarto. Eu mostrei pra vocês no vlog passado a cortina, né, que a gente trocou lá da sala. E aí, agora ficou direitinho lá, então a cortina que tava lá, eu vou colocar aqui. E essa aqui, eu vou colocar lá no escritório, porque essa é mais grossinha do que a que tá lá. Então, antes de passar o pano aqui no chão, já vou trocar essa cortina, porque aí o chão já fica secando e já fica com a cortina e fica mais fácil. Aí, coloquei a cortina grande, olha só. Ficou bem melhor, né? O espelho ainda tá ali fora do lugar. Tirei a cortina menor, ó. Agora, eu tô achando que eu vou colocar a outra grandona lá no outro quartinho também. E aí, eu guardo essa daqui. Aqui, limpando o quarto, o Franco tá lá na cozinha. Olha a música. Ele tá curtindo, é um Bob Marley. Tá lavando a louça. Praticamente, só falta o piso. Então, eu vou passar o Casa. Esse aqui, ó, o Passione, que é uma delícia o perfume disso aqui, gente. E aí, é só arrumar aqui, né? Aqui, né? Esse meio. E o quarto tá arrumado. Logo de ontem, eu mostrei pra vocês aqui a arrumação do banheiro. Agora, eu vou mostrar com mais detalhe como é que eu faço pro lixinho não ficar com aquele cheiro ruim. Então, aqui tá. Eu vou trocar o lixinho agora. Então, eu pego uma sacolinha. Aí, eu pego um papel... Eu pego um papel toalha. Coloco no fundo do lixinho, do saquinho, por dentro. Aí, você pega um desinfetante bem cheiroso e encharca. Mas, pode encharcar com vontade, assim, ó. Deixar assim, ó. Bem molhadinho, assim. Bem ensopadinha. Vou colocar esse saquinho dentro da sua lixeirinha. Veio o baldinho da lixeira. Ó lá, ó. Fica assim. Venho jogando o papel aqui na lixeira. E aí, como tem bastante desinfetante, não fica cheiro ruim. Já fazia assim, mas antes eu colocava por fora do saquinho. Eu colocava dentro da lixeirinha. Aí, eu percebia que não dava muito efeito. Aí, eu comecei a fazer o teste assim, ó. Colocando dentro do saquinho bem ensopadinho, assim, de desinfetante. E agora, tá funcionando. Olha lá. Certo? Levei as suculentas lá pra sala. Aí, eu coloquei aqui as que não são suculentas. Porque a jeito de molhar é diferente, né? Então, agora, eu vou molhar essas aqui. Olha como tá linda essa flor, gente. Eu nem acredito que ela já caiu e já floresceu tudo de novo. Esse aqui é um dos meus filmes favoritos. E eu comprei o livro, aí comecei a ler, aí parei. Aí, agora, eu tô lendo de novo. É muito bom, gente. Eu me identifico muito com esse filme. Ele é antigo já, mas se você não assistiu, assiste. É muito legal. Julie e Julia. Eu me identifico muito com a Julie. Quando eu fui lá na vez de casa, eu ganhei essa colcha aqui deles. E eu não usei ainda. Então, eu vou colocar ela aqui na cama hoje pra estrear. Vamos ver como que fica? É linda, ó. A estampa. Vamos ver como é que fica na cama. Olha só, gente, como é que ficou. Na embalagem, eu já tinha gostado. Mas assim, ó, na cama, fica muito alegre, né? Eu adoro decoração, assim, alegre, divertida. Eu adorei. Você gostou, filho? Você quer descer? Vem cá, vamos descer da cama. Vem. Ai, mamãe, eu tô gripado. Tô gripado. Tô gripado. Bom, depois de arrumar aqui a cama, eu separei aqui as fronhas. Dobrei tudo de rolinho, essas fronhas que eu já tinha lavado. E eu vou usar essa embalagem aqui, que tá até remendadinha, ó, com uma fita. Vou usar essa embalagem aqui, que tem um zíper. Que é bem parecida com essa aqui, ó. Que é a embalagem que veio aqui na coxa. Como essa é menorzinha, eu vou usar pra guardar essas fronhas aqui. Então, eu já dobrei tudo de rolinho. Espirrar um pouquinho do passe bem caseiro, como eu sempre faço, pra ficar cheiroso. E aí, olha só, ocupa bem pouco espaço no guarda-roupa. E olha só como que ficou. Nesse cantinho aqui, eu coloquei assim, ó. Elas de rolinho, mas deitado. E aí, pra ocupar esse espacinho aqui, que não cabia deitado, eu coloquei de pé. Olha só, os rolinhos de pé. Aí, preencheu todos os cantinhos aqui desse saco. E fica de um jeito que não amassa. E eu coloquei pertinho as estampas, né, que são parzinhos, assim. Na hora de pegar, você não tem que ficar revirando e procurando. Já sobrou bastante espaço aqui, ó. Pra quando eu recolher as outras que estão no varal, eu já dobro e coloco aqui. Ali estão os lençóis, que eu vou organizar naquela que é maiorzinha. Vou borrifar um pouquinho aqui do passe bem caseiro, que eu já ensinei vocês a fazerem. Que fica uma delícia. Muita gente pergunta, ai, não espirra, porque mancha. Não mancha, gente. É só um pouquinho. Comigo nunca aconteceu de manchar. Eu deixo o saquinho aberto, eu fecho e deixo um pedacinho. Então, fica ventilando. E fica uma delícia. E tá aqui a cama arrumada. E aqui eu já guardei lençol. E já guardei as fronhas aqui nessa embalagem. Agora é só colocar lá no guarda-roupa. Fica, assim, organizado, né, cheiroso. E ocupando pouco espaço. Cama e quartinho, ó. Tudo limpo e organizado por hoje. Fica, assim, organizado, né, queira, 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 queira. Tchau.